Fala aí galera, beleza? Bom, resolvi gravar esse vídeo Pra tirar uma dúvida que eu tenho Que acho que muitos tem Sobre a evolução do Eevee Pro Vapore Galera tá dizendo Comentando na internet que Pra você conseguir fazer com o Eevee vira Vapore Você tem que escrever no Eevee O nome dele, Rainer E só pode ser feito isso uma vez Aí ele evolui pra Vapore Porque senão ele evolui pra Flareon E realmente eu já tenho Vou baixar aqui E realmente eu já tenho Um Flareon Dá uma olhada aqui nos meus Pokémons Eu já tenho um Flareon aqui em 1042 Faz pouco tempo que eu jogo Eu tô no level 20 ainda E eu realmente Eu evolui um Eevee pra Vapore Através do modo do Rainer Escrevi Rainer aqui Como vocês podem ver aí E eu tenho 580 de CP Aí apareceu Olha que bonitão ele Só que ele é muito fraco Né Então o que que eu resolvi fazer Bom Vou escrever em outro Pokémon No outro Eevee Rainer também E ver se ele evolui Pra ver se dá certo Pra ver se dá certo Se realmente só dá pra fazer isso uma vez Então vamos lá Eu tenho outro Eevee aqui Ele é um pouquinho mais forte Do que o primeiro que eu evolui Não é tão forte também Mas O CP dele já tá em 427 Eu tenho 25 Candy aqui dele Então vamos escrever aqui novamente Rainer né Beleza Ok Bom Vamos ver se realmente procede Só comparar Rainer né Vamos ver se tá Se tá escrito igualzinho Pegar aqui Aqui tem alguns Pokémons que eu tenho né Não tem muito Pokémon forte ainda Não tô jogando muito Mas vamos lá Aqui ó Rainer Rainer Mesma coisa Mesmo nome A diferença é que o meu Vaporium né Tem 580 E meu Eevee tem quase 27 Vamos evoluir agora Pra ver se realmente é mito Ou se é verdade Que só dá pra ser feito isso uma vez Porque senão você tem que realmente Conseguir achar na rua Ou dar sorte De De nascer em um ovo Por exemplo Meu Lapras Veio num ovo de 10k Então De repente Nascer um Vaporium no ovo Mas vamos lá Meu Eevee Tá aí Bonitinho Então Vamos lá Vamos evoluir agora Pra ver Pra quem que ele vai É isso aí Evoluindo Bonitão Vamos ver se vai dar certo Se ele vai pra Flávio Ou pra Vaporium Vamos lá Vamos lá Ah Ah Evolui pra Vaporium Então Realmente é mito Galera Acabei de fazer Eu também não sabia Então Isso de falar que Nossa E ó 1150 de CP Poxa Vem um Vaporium super forte Né Bom Ataque dele Ó Aquatel Tá aqui muito bom Não é muito bom Assim Mas também não é ruim Não Tá um pouquinho mais forte Mais 1150 de CP Poxa Superou a minha expectativa Escrever Escrever quantos quiser E vai dar certo Pelo menos o segundo Meu que eu escrevi aqui Deu certo Então Vou deixar aí pra vocês Que Vamos escrever aí Que você como vai conseguir O Vaporium Não vai ser só a primeira vez Não Beleza Então Quebrando esse mito aí Que só vai dar certo Na primeira vez É isso aí galera Ficando por aqui Agora eu vou curtir Meu Pokémon aqui E Ai que bonitão ele Deixa eu ver O som que ele tem É isso aí Aí galera Ficando por aqui Curtiu o vídeo Deixa seu like Compartilha nas redes sociais Aí se não for inscrito ainda Se inscreve no canal Valeu galera É nóis